Tinha entrando, tocou pra ele bombeou a defesa do Ricardinho, sai o limpo, o lanço tocou pra trás de calcanhar GOOOOOOOL É do São Paulo Fábio Simplício de calcanhar um gol, que foi uma bobeira na defesa do Corinthians, o lanço estava decidido O Fabinho perdeu a bola, Ricardinho insistiu, recuperou, tocou no Simplício com muita categoria Ele deu um toque de calcanhar